A Lenal Fuscão Preto vai atrás Nosso vídeo de hoje vai falar de um cantor que talvez tenha feito sucesso com uma música só Mas estourou? Estourou tanto que virou filme com uma música só Depois ele fez alguma coisa assim, estou aqui exagerando um pouco Nós vamos falar desse brega, desse camarada simpático, desse camarada muito legal Chamado Almir Rogério Almir Rogério nasceu em Braguença Paulista, aqui perto da capital de São Paulo Almir Rogério nasceu em 1952 E no ano de 60, por aí, ele começou a trabalhar, começou a cantar, começou a se movimentar no meio artístico Mas só em 80, 82, por aí, é que ele estourou com Fuscão Preto Não havia no Brasil quem não cantasse Fuscão Preto Você viu um Fuscão Preto por aí? Não E ele vendeu só desta música, Fuscão Preto, um milhão e meio de discos Naquela época era disco mesmo, era bolacha Não é fácil atingir esse número não, mas ele conseguiu E depois veio uma coisa, na época, baseada no sucesso com a Xuxa Um fato que envolveu a Xuxa com essa música A Xuxa no auge, a Xuxa mandando ver, dominando tudo na época Foi participar de um filme chamado Fuscão Preto E ele era também participante desse filme, o Almir Rogério Ele participou desse filme, Fuscão Preto E foi um sucesso também O que é a vida, uma música só Ele é mais conhecido como Fuscão Preto que com o nome dele Almir Rogério Depois outras pessoas regravaram Fuscão Preto, mas aí já não deu nada Aí veio motocicleta, Preta É o negócio do filme Tubarão Tubarão 1, Tubarão 2, Tubarão 3 Veio na carona do sucesso do Fuscão Preto Troca, eu preciso dar um jeito de pegar esse Fuscão Preto Então a gente está contando a história para você De um camarada doce, simpático, agradável Que fez uma música, um grande sucesso O resto foi mais ou menos Mas ele é conhecido como o nome da música dele Se você falar, você lembra do Almir Rogério? O cara fala, não sei, não lembro Mas se você falar, e do Fuscão Preto, você lembra? Todo mundo lembra Uma música simples que pegou na veia E o Brasil inteiro cantou essa música Depois ela virou filme E foi um grande sucesso em todo o país Passou, mas ainda continua na memória do povo brasileiro Esse clássico brega Que não podia ser mais brega Mas que atingiu o coração de todos nós Fuscão Preto Fuscão Preto Com o seu roubo maldito E o Brasil inteiro cantou E o Brasil inteiro cantou Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei